Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, nós iremos ler do versículo 38 até o versículo 42 É o texto base para a comunhão, para a reflexão dessa noite Os irmãos percebem obviamente que não é uma leitura do evangelho de João, mas sim de Lucas Eu acredito em algo, em relação a ministração, preste atenção nisso, antes de entrar nesse texto O pastor Alexandre tem ministrado de uma maneira extraordinária, muito especial Mensagens extraídas do evangelho de João Os irmãos que tem vindo aqui, eu tenho certeza que tem sido abençoado Quem tem sido abençoado pelas ministrações a partir do evangelho de João? Eu acredito no encargo da palavra, eu sou alguém muito voltado para o encargo da palavra E quando eu recebo a graça de ministrar os domingos, em uma ocasião ou outra E há o encargo dessa continuidade da palavra, eu ministro João também Mas quando não há encargo da palavra, eu ministro aquilo que Deus deposita no meu coração Então eu não vou ministrar João hoje, mas quero ministrar algo que Deus, ele plantou no meu coração Talvez eu não consiga expressar, não tenha a ousadia e a sabedoria em expressar aquilo que ainda Está muito tímido ainda no meu coração, mas que pode crescer no meu coração E eu espero que cresça também no seu coração, ao ser plantado também dentro da sua alma Esse encargo que Deus colocou dentro de mim Quem achou o texto? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa Tinha ela uma irmã chamada Maria E esta que dava-se assentada aos pés do Senhor Ao ouvir-lhes, ao ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo, uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Feche os seus olhos Pai Lemos mais uma vez o texto, Senhor Do Evangelho segundo Lucas E que a partir desse texto, Senhor O Senhor possa irradiar nossos corações Que a partir, Senhor, dessa ministração E de outros textos que serão apresentados O Senhor possa falar aquilo que é necessário Que o Senhor possa nos erguer, Senhor E tomar o nosso coração Para que prontamente Nós possamos reagir ao verdadeiro Evangelho de Deus Graças te damos, ó Pai Queridos irmãos Vocês leram esse texto justamente comigo E é um texto que é conhecido por todos nós Todos nós já lemos esse trecho do Evangelho de Lucas Dezenas e dezenas de vezes Mas eu pergunto a você Que está aqui nessa noite Há duas mulheres aqui nesse relato Não é verdade? Marta e Maria O que essas mulheres tinham em comum? O que elas tinham em comum? Alguém pode dizer É simples, pastor Elas eram irmãs Que elas tinham em comum Que elas eram irmãs Ou de repente alguém pode dizer Elas habitavam na mesma cidade Na mesma aldeia Elas tinham O que mais em comum? Hã? Tinham Jesus por amigo Lázaro, seu irmão Também Há muitas coisas que haviam em comum Na vida daquelas mulheres Mas há algo mais importante Nesse relato específico De Marta e Maria Ou de Jesus na casa De Marta e de Maria Eu quero que você preste atenção Nisso Elas tinham A oportunidade Da comunhão com o Senhor E é tão interessante Quando nós observamos Esse texto E percebemos A oportunidade Da comunhão de Marta A oportunidade Da comunhão De Maria Com o Senhor E nós observamos Como pessoas Tão próximas Que desfrutavam De um mesmo ambiente Que desfrutavam De repente De uma mesma casa De uma mesma condição De uma mesma cultura De um mesmo tempo De mesmas oportunidades sociais Mas que reagem De maneiras Completamente diferentes Diante de uma oportunidade Que é maior Uma oportunidade Que chama-se A comunhão Com o Senhor E essa palavra Ela precisa E deve Falar muito Com o meu coração E com o seu coração E ora Por quê? Porque não diferente Dessas duas mulheres Nós também temos A oportunidade Da comunhão Com o Senhor Mas o grande problema Meu querido irmão A grande questão Minha irmã Não é a oportunidade Que nos falta Não é a oportunidade Da comunhão Que nós não temos Muito pelo contrário Só beijam os momentos Se multiplicam Os momentos Em que nós temos A oportunidade De estar com Cristo Tem Há muitos momentos Que nós temos A oportunidade De servir a Deus De ter comunhão Com Ele Mas o problema É como nós reagimos A esse momento Como nós Nos apegamos A esta oportunidade Que tipo de posição Tem o nosso coração Que tipo de reação Nós temos Diante da oportunidade Da comunhão Com Deus E essa palavra Embora pareça Nessa introdução Extremamente desnecessária E simplória Mas é uma palavra Absolutamente Indispensável E necessária Para nós Porque a vida Cristã Não pode ser vivida Sem comunhão Amém? Você pode ser o melhor Cristão Externamente falando Você pode Fazer muitas coisas Para Deus Você pode oferecer O melhor Que as suas mãos Podem dar Mas se o seu coração Não estiver envolvido E você não Gastar o seu tempo Como Maria fez Desfrutando Desfrutando do melhor Se ajoelhando Se prostrando Para desfrutar Do melhor Eu tenho que dizer Uma coisa Dura Porém necessária Você está perdendo O seu tempo De fé Você está perdendo A sua caminhada Enquanto cristão Quando nós lemos Os evangelhos Nós nos deparamos Com inúmeras situações Em que Jesus está Tendo contato E comunhão Com as pessoas Ou melhor Ele Deseja ter comunhão Mas nem todos Têm comunhão Com ele Nós nos deparamos Por exemplo Com um tal De Judas Iscariotes Quem já ouviu falar De Judas aqui? Hein? Um dos discípulos Mais famosos Por quê? O discípulo Da Da traição Judas Estava com Cristo Sim ou não? Durante três anos e meio Do ministério de Cristo Ele estava com Cristo Mas ao mesmo tempo Ele não Estava Com Cristo É possível estar E é possível Estar Sem estar Porque Judas Se preocupava com o quê? Muito mais com A bolsa Muito mais com Dinheiro Muito mais com Aquilo que Entrava Judas não se Se preocupava Em estar Com Cristo E receber de Cristo A vida que Cristo Tinha E Cristo era Nós olhamos também Para outro relato De dois discípulos No caminho De Emmaus Lembra desse relato? Que após a Ressurreição De Cristo Eles caminhavam Com um terceiro Entre aspas Discípulo Porque para eles Era mais um discípulo Até Emmaus Falam sobre Os últimos Acontecimentos Mas como Jesus Sofreu E ele morreu E eles Caminharam com Cristo Eles viram Aquele homem Mas não Viram Não enxergaram A Cristo Passou O que isso tem a ver Comigo? Tudo a ver com você Tudo a ver comigo E os inúmeros relatos Das multidões Que estavam também Com Cristo Ouviam a Cristo Tomavam café da manhã Com Cristo Almoçavam com Cristo Faziam lanche da tarde Com Cristo Jantavam com Cristo E estavam preocupados Com o que? Com o café da manhã Do outro dia Com o lanche Do outro dia Com o almoço Do outro dia Ouviam, ouviam, ouviam Mas não se alimentavam De Cristo E nós Infelizmente Amados irmãos Corremos O mesmo Risco De sermos No nosso coração Alguém que se preocupa Mais com os valores Como Judas Iscariotes Alguém que no nosso coração Se preocupa Muito mais Com as aparências Com o ter Com o possuir Com aquilo que Deus Pode me dar Com aquilo que Deus Pode me oferecer E nós perdemos A oportunidade De ter uma genuína Fervorosa E restauradora Comunhão Com a vida E com a verdade Eu quero compartilhar Com você nessa noite Algumas impressões Que Deus colocou No meu coração Sobre a comunhão O que é ter comunhão Com Deus O título da mensagem Dessa noite É o preço Da comunhão Com Deus Você pode repetir Para quem está Perto de você Diga assim O preço Da comunhão Com Deus Eu sei que Já de início Você pode estar Meio pensativo Eu estou na igreja Errada Viu pastor Renato Eu estou no ministério Errado Porque esses irmãos De um tempo para cá Eles viraram a cabeça E parece que Tudo aquilo que eu Aprendi Eu estou escutando Completamente diferente Uma igreja que falava Da liberdade Nós falamos da liberdade ainda Mas agora vem o pastor Com esse título Que me desconcerta O preço Da comunhão Com Deus Ora pastor Josué E desde quando Eu preciso pagar Um preço Esse jargão Essa palavra Entre aspas Nós ouvimos muito Em um tempo passado Sim ou não Irmão Desce para pagar O preço Você precisa buscar Porque se você não buscar Você não vai Receber Quem já ouviu? Quem já praticou? Quem já viveu Essa experiência De pagar o preço Da santidade De pagar o preço Dessa comunhão De pagar o preço De estar com Deus Já paguei muito preço Irmãos Paguei, 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 paguei E não recebi nada Nada, nada Mas por que será Que eu não recebi? Por que você não recebeu? Eu quero refletir com vocês Sobre isso Se é Algo Certo ou não Dizer que há um preço Da comunhão Com Deus De repente é coisa Da minha cabeça Viu irmã? Rosilene É coisa da minha cabeça Loucura A Bíblia não fala De um preço Da comunhão com Deus Os irmãos Podem me ajudar E vão me corrigir Ou será que existe Um preço A ser pago? Nós temos que entender Esse preço Dentro de uma pedagogia divina Não de acordo Com os valores materiais Ou muito menos De acordo com os valores Religiosos Das camadas Da religião Que nos propuseram Que nós aprendemos Que nós herdamos Porque há muito tempo Atrás E eu E eu Vivi isso Você também viveu isso Pagar o preço Da comunhão Era jejuar Para ser santo Para ter status Para ter proeminência Para ter regalias Para passar Num concurso público Para ter Algo Da parte de Deus Deus só abençoa Aqueles que O buscam de madrugada Está escrito lá Está escrito Na palavra do Senhor Deus só abusa Aqueles que jejuam Não é verdade isso? Pagar o preço Sendo dizimista Fiel E ofertante Pagar o preço Você não pode faltar Nenhum dia de reunião Nenhum culto É de manhã Na consagração É a tarde Da libertação É a noite Da vitória E de domingo A domingo As pessoas vão Nessa Dinâmica É de pagar O preço E não tem nada Contra a oferta Não tem nada Contra ao congregar Não sou Não sou contra O jejum Também Mas Nós precisamos entender A luz das escrituras Se existe um preço E se esse preço Existe Eis o grande desafio Para tua vida E para minha vida Se existe Talvez você não concorde Mas vamos conjecturar Tudo bem Existe Você tem pago Esse preço Da comunhão com Deus Será que eu estou pagando Esse preço Da comunhão com Deus Eu repito Não é jejum Não são as orações Não é o seu dízimo O seu dinheiro Ou a sua roupa Que você veste Porque há igrejas Que dizem assim Se você Não estiver Adequadamente Encaixotado E moldado De acordo Com o padrão daqui Você não pode Agradar A Deus Sim ou não pessoal Existe ou não existe Aí você vem Para um ministério Em que Você aprende Que nada disso importa A comida importa? Não A roupa importa? Também não Nada disso importa Somente Deus Mas você fica Meio perdido Como Estar com Deus? Como é que Deus Ele Está disponível Nessa comunhão? Como isso é possível? A gente fica procurando Colocar coisas No lugar do jejum Colocar coisas No lugar da roupa Que nós não Vestíamos mais Das comidas Que nós não comíamos Ou que falaram Que a gente precisa Se abster Então nós vamos Colocando algumas Coisas E dizendo Isso aqui agora Me possibilita Me torna agora Aceitável a Deus Para ter uma comunhão Com o Senhor Meu irmão Você simplesmente Trocou Seis por meia dúzia Você trocou Você trocou a velha religião Por uma nova religião Você trocou um caixote Grotesco Cheio de espinhos Por uma caixinha Amalfodada Perdão Uma caixinha Uma caixinha Nós iremos Nós iremos ler Alguns pequenos trechos De Apocalipse Capítulo 3 Eu quero utilizar Como pano de fundo Para esta mensagem Para continuar Ministrando Sobre O preço Da comunhão Com Deus O relato Das últimas Três Igrejas Do Apocalipse Que são Consideradas As sete igrejas Da Ásia Menor Quem é que sabe As últimas três igrejas? Escola Bíblica Dominical Escola Bíblica Dominical Cadê a turminha Da Escola Bíblica Dominical? Aqui não tem não, né? Não tem não Vamos fazer uma turma Para o pastor Alexandre Vai ter que ter Escola Bíblica Dominical Aqui na igreja É preciso As últimas Três igrejas Da relação de sete Sardes Filadélfia E Laodiceia Deixa eu fazer Algumas ponderações Breves aqui, queridos Esse ministério Não é um ministério Que Quando lê o Apocalipse Tem uma visão Preterista Do Apocalipse Eu preciso Eu preciso situar você Dentro Daquilo que eu vou falar Para você entender Esse ministério Não tem uma visão Preterista Do Apocalipse Pastor Josué O que é a visão Preterista Do Apocalipse É quando você Lê o Apocalipse E fala Tudo isso Já se cumpriu Tudo isso É passado Você não tem nada Você não tem nada É a aplicação É a aplicação imediata Temporal Pístolas Representa 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 um bloco Na dispensação Contínua Do eixo histórico Da igreja E aí muitos não Entendem como nós entendemos Mas também não tem nenhum problema Não vou brigar com ninguém Se você não concorda Com essa interpretação Qual o problema? Nenhum Porque A meu ver Ao nosso ver Desse ministério O que mais importa Na verdade Não é a primeira aplicação Porque você não está mais Naquele tempo Nem também a segunda Embora possamos extrair Muitas verdades Da segunda aplicação Da igreja no tempo Mas é a terceira Que independente De onde você esteja situado No tempo No espaço Você pode Enquanto indivíduo Ou nós Enquanto comunidade Uma expressão comunal Ou uma expressão individual Ter os mesmos problemas As mesmas deficiências Daquelas igrejas Ao longo de toda a história E aí que mora o perigo Aí que reside a dificuldade E precisamos então Ao ler esse texto Perguntar ao texto Qual é a dificuldade dessa igreja? Será que eu também tenho essa dificuldade? Será que a assembleia tem essa dificuldade? A congregação tem essa dificuldade? E se eu tenho essa dificuldade Como eu posso Me libertar Me desvencilhar Desse problema Que me torna apático Diante do meu Senhor Que me torna negligente Diante do meu Senhor Que faz com que eu não tenha comunhão com Deus Então eu quero compartilhar com os irmãos A respeito de Éfeso A respeito de Filadélfia E a respeito de Laodiceia Perdão Sardes Vamos lá Filadélfia E Laodiceia Eu errei de propósito Com certeza Só para saber se vocês estão prestando atenção Naquilo que eu estou dizendo Sardes Estou perdoado? Vocês são muito generosos Muito generosos Sardes Filadélfia Filadélfia E Laodiceia Nós temos ouvido muito Em nosso meio, queridos Algumas expressões Que acredito que já sejam familiares Para cada um de nós Se não é familiar para você Acho que você vai se acostumar aos poucos Quem já ouviu Nas últimas semanas Nos últimos meses A tal da expressão Teologização da verdade Quem já ouviu Quatro pessoas O restante não sabe o que é isso Bom, se você não sabe O restante Você terá a oportunidade Não de ter Um curso De pós-graduação Mas um Um curso rápido Rapidinho Do que significa Na prática A teologização da verdade E como essa expressão Ela pode Atrapalhar a minha comunhão Com Deus Leia Apocalipse 3 Versículo 1 Ao anjo da igreja Em Sardes Escreve Estas coisas Diz aquele que tem Os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as tuas obras Que tens o nome De que vives E estás Morto Quem entendeu Diga amém Qual é a repreensão Para essa igreja Vocês tem o nome De questão Vamos parafrasear Para ajudar Não tem problema Vocês tem o nome De questão O que? Vivos Mas no fundo No fundo No fundo Vocês estão Mortos O pessoal da esquerda Tem o nome De questão Vivos Mas vocês estão Mortos Esse era o problema Principal De Sardes Sardes No tempo Ela é uma Prefiguração Da igreja Reformada Da igreja do século XVI Da igreja que Fez as grandes Redescobertas Teológicas É a igreja Dos acadêmicos É a igreja Dos letrados A igreja Daqueles que se especializaram Nas línguas bíblicas É a igreja Que Ela Viveu E ela participou Pelo advento Da imprensa Com a publicação E a tradução Da bíblia Em inúmeras línguas Chamadas Línguas nacionais Porque até então O povo Só ouvia A missa Em latim Mas aí vem Um período De explosão De revolução Cultural Um grande fenômeno No mundo Na Europa E depois se estende Para todo mundo Onde as pessoas Redescobrem O prazer Da leitura Das escrituras Nós devemos Muito a esse tempo Devemos muito Ao período Da reforma Protestante Mas se nós Aplicarmos agora Na nossa Atualidade Quando diz Vocês tem o nome De que vivem Mas estão mortos Será que você pode De repente Observar algo parecido Com a sua experiência Ou com a minha Experiência Você que tem muito Você que Recebeu Grandes Revelações Que recebeu Grandes Teologias E esse ministério É um ministério Que tem Uma teologia Muito refinada Uma teologia Muito trabalhada E você agora Acha de repente Porque tem Uma grande teologia Está vivo Mas no fundo No fundo Você está Morto Queridos A teologização Da verdade Nada mais é Do que você Tomar A verdade Escrita A verdade Contida Na bíblia E colocá-la Num pedestal E você Ilustrar Aquela verdade E você Deixar Aquela Verdade Debaixo De grandes Holofotes E falar Aqui ninguém Mexe Aqui ninguém Toca Porque o que há De mais precioso Na minha vida É o meu Credo Religioso O que há De mais importante Na minha vida É o meu Formalismo Religioso É a minha Formação Teológica Porque afinal de contas Eu não sei vocês Mas eu não sou Arminiano Viu? Eu não sou arminiano E sei explicar Por que não sou arminiano Aí você pensa Então você é um calvinista Muito pelo contrário Também não sou um calvinista E sei explicar também Por que não sou um calvinista E aí você se perde Você não é arminiano Você não é calvinista Você não é batista Você não é presbiteriano Você não é nada disso Mas existe Infelizmente No meu coração O ranço Da teologização Da verdade A verdade Ao invés de libertar E ela tem esse papel Libertador Ela fica fora de mim E a verdade fora de mim Não me liberta Ela me aprisiona Ela me faz refém Do meu intelecto Ela me faz refém Das minhas cartilhas Ela me faz refém Da minha posição Diante da igreja De que eu não posso errar De que todos precisam entender Como eu entendo Como eu penso As escrituras E nós precisamos Superar Esse ranço Nós precisamos Superar Esse mal Que está De repente Enraizado No nosso coração Há tantas pessoas Que preferem A sua teologia A teologia Do comer E do não beber Lembra desse tempo De escravidão O apóstolo Paulo Fala sobre isso Em Colossenses Vamos abrir rapidamente Voltando Colossenses capítulo 2 Versículo 16 17 e 20 Ao 23 Ninguém Pois Vujugue Por causa de comida Bebida De festa Lua nova Sábados Porque tudo isso Tem sido sombra Das coisas Que haviam de vir Porém o corpo É de Cristo Ah passou Mas eu não tenho esse problema Meu problema não é comida Nem bebida Nem festa Nem lua nova Esse não é o meu problema Mas de repente Você tem um outro problema Você tem um problema De que De repente Você acha Que quem é diferente Não merece a sua simpatia Há tantos cristãos Que não tem problema Com carne de porco Você sabia disso? Há tantos cristãos Que não tem problema Algum Em relação Ao véu Sobre a cabeça Das mulheres A barba Para os homens Não há nenhum problema Em relação a isso Ao lavar pés Ao batismo Ao ósculo A santa ceia E eu não sou o contrário A teologia Bíblica Eu não sou o contrário Nós não somos contrários Aquilo que a Bíblia diz Que nós precisamos ter Afinal de contas Nós precisamos olhar Para as escrituras E saber Por que Nós praticamos o batismo Não, tanto faz Pastor Se quiser batizar Batiza Se quiser batizar Não batiza Por que nós partimos o pão Uma vez por mês aqui Pastor, também tanto faz Há quem queira Quem não queira Nós não somos Desse grupo de pessoas Levianas Que falam para os irmãos Tanto faz Meu irmão Pastor, por que Nós não damos o dízimo Aqui nessa igreja Tanto faz Pastor Você sabe por que Nós não damos o dízimo Sim ou não Você sabe por que Partimos o pão Sim ou não Você sabe por que Batizamos Sim ou não Sabe por que Não se usa o véu aqui Sim ou não E a lista E a lista continua Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe De tudo isso Mas nada disso É o nosso pedestal Nada disso É o nosso porto seguro Nada disso É a nossa referência As teologias várias As doutrinas E os dogmas Não podem ser A nossa base De comunhão Vital Com Deus Seja a comida Ou a bebida Seja a roupa Nada disso Importa Tem igreja Que um pastor Como eu Não pode pregar Não é irmão Gil Um irmão Assim Forte como eu Chassi de grilo Vestido numa Camiseta Azul marinho Slim Misericórdia Mas isso Não importa Porque o invólucro Perece Mas o que importa É a verdade A consciência E a essência Do coração Então o apóstolo Paulo Diz A partir do versículo 20 Se morrestes com Cristo Para os rudimentos Do mundo Porque como se vivesses No mundo Vos sujeitais A ordenanças Não Manuseis isto Não proves aquilo Não toques aquilo outro Segundo os preceitos E doutrinas dos homens Porque Pois De todas essas coisas Com uso Se destroem Tais coisas Com efeito Têm aparência De sabedoria Como o culto De si mesmo E de falsa humildade De rigor Assético Todavia Não tem valor Contra a sensualidade A teologização A teologização da verdade É você assumir Qualquer papel Na sua igreja No seu credo Na sua comunidade E falar assim Isso aqui Está vendo o meu credo? A minha confissão A minha confissão Tem uns Que tem uma confissão Reformada Outros Tem uma confissão Pentecostal Outros Tem uma confissão Neopentecostal E outros Uma confissão Devapiana E julgam A sua confissão Como mais importante Do que aquele Que está Ao seu lado Mais importante Do que aquele Que está Do lado de fora Sofrendo E aí existem Corações Entre os cristãos Talvez aqui Ou talvez não aqui Que Baseados Nas suas confissões Não enxergam A verdade Do evangelho A verdade Que liberta Conhecereis A verdade A verdade Vos libertará Mas você está Mais preocupado Com a sua Confissão De fé E você não Enxerga Que o que mais Importa De fato É Cristo O que mais Importa De fato É o outro O que mais Importa De fato É o evangelho Mostrado Aplicado Revelado E manifestado No serviço Ao próximo E aí Infelizmente As igrejas Dogmáticas As igrejas Que Fazem Da sua Teologização Da verdade O seu palanque O seu pedestal São igrejas Não poucas vezes Homofóbicas E eu tenho falado isso Toda vez que eu tenho pregado aqui E Deus sabe porquê Igrejas homofóbicas Islamofóbicas Porque todo Todo muçulmano É terrorista Todo gay Não presta Todo padre É pedófilo Ora Se nós formos Então Aceitar Estes jargões Prefabricados Devemos que dizer Que todo pastor Também É glutão E ladrão Isso não é verdade Não é verdade Até Ologização Da verdade Cega Os nossos olhos Nós estamos Acostumados A andar Com a bíblia Debaixo do braço Com um catecismo Protestante Não me importa De qual grupo Faça parte Pode até Devar piano Um catecismo Terigmático E não enxergamos A nossa deficiência Não enxergamos A nossa pobreza Não enxergamos Que nós precisamos De cura Estamos aqui Nessas quatro paredes Sendo cada vez mais Engordados Pela palavra E nos esquecemos Que evangelho é luz Que evangelho rompe cadeias As minhas As suas As nossas E de quem está lá fora Essa teologia Não é de Deus Você pode ter A confissão Mais Ortodoxa Possível Você pode Pedir para Deus Te arrebatar Meu irmão Te levar Lá no paraíso Bater um papo Daquele Sabe assim Bem cabeça Com o apóstolo Paulo Tirar todas as suas dúvidas Com o apóstolo Paulo Leva sua caderneta Faça exegese Junto com Paulo Se você sair de lá E voltar E não tiver No seu coração A verdade Enquanto vida A verdade orgânica A sua verdade Não tem valor Não tem valor Não tem valor E Sardes Tinha esse grande problema Do aprisionamento Dogmático Do aprisionamento Em nome De um purismo Teológico Há pessoas que mandam Todos os dias Para mim Eu tenho que falar isso Porque é importante Essa pedagogia Do que é comunhão Com Deus Todas as As manhãs Eu recebo WhatsApp Recebo e-mail Pastor E aí Posso ou não posso Faço ou não faço A vinda de Cristo É assim 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 Ou assado E é claro Vamos respondendo Na medida do possível Mas às vezes Essas pessoas Não se preocupam Em saber assim O que eu posso fazer De bom O que de forma Eu posso ministrar O bem Para aquele que está Tão perto de mim Essas perguntas Não são feitas Pastor Eu não consigo mais Congregar Aquela velha pergunta Marcinho Eu li Os livros Assisti As conferências E aí Porque agora É nossa responsabilidade De volta a palavra Resolver o problema Dos irmãos Que agora estão perturbados Não sabem mais o que fazer Onde eu congrego Pastor Onde eu vou fazer isso Vou fazer aquilo outro Meu irmão Para de fazer Para De cultivar De colecionar Bíblia Para de colecionar Sabe Coisas Para de colecionar Estruturas teológicas Para de colecionar Esboços de pregação Para de colecionar Esse tipo de coisa Vai viver o evangelho De Deus É isso que importa De verdade E o preço da comunhão A partir Dessa ruptura Com essa ideologia De Sardes É vista aqui Em Colossenses Também Sardes É a igreja Que diz que está viva Mas está morta Por conta Da sua teologia E não vive E não expressa O amor Mas em Colossenses A partir do versículo 12 Do capítulo 3 Eu quero compartilhar Com você O preço da comunhão É uma decisão De arrependimento Interessante Que em cada uma das cartas Do apocalipse Há um convite É o que? Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Às igrejas É uma palavra de que? Venha ao arrependimento Arrepender-se E qual é a cura Para a teologização da verdade? Qual o remédio Para a teologia Que nos cega Que nos mata Que nos fere Que nos oprime Que nos aprisiona Qual é a cura Para fazer Com que eu Tenha sim Uma boa teologia Mas muito mais Do que uma boa teologia Eu tenha a expressão Viva Da minha boa teologia Colossenses capítulo 3 Versículo 12 Abra a sua Bíblia Revesti-vos Revesti-vos Pois Como Eleitos de Deus O texto não diz assim Decore o maior número De regras E de mandamentos Que você puder Não É um revestimento É você se unir É você tomar posse De uma vida Divina E libertadora Revesti-vos Pois Como eleitos de Deus Santos e amados De que? Ternos afetos De misericórdia Meu irmão Isso aqui está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia Meu irmão? Glória a Deus Está na minha também De ternos afetos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão De longa animidade Suportai-vos Uns aos outros Perdoai-vos Mutuamente Caso alguém tenha Motivo de queixa Contra o trem Assim como o Senhor Vos perdoou Assim também Perdoai vós Ninguém quer ouvir Esse tipo de evangelho Porque esse evangelho Ele não dá samba Esse evangelho Ele não faz nada Faz alguma coisa? Faz Esse evangelho muda Esse evangelho É amor Esse evangelho Ele muda A minha relação Com você José Esse evangelho Muda a minha relação Com a minha esposa Esse evangelho Muda a minha relação Com o meu Vizinho Que é macumbeiro Esse evangelho Muda a minha relação Com os meus professores Com os meus amigos Com o meu patrão Com os meus empregados Esse evangelho Ele muda A nossa existência Isso é evangelho É um evangelho Que diz assim Suporte Uns aos outros Perdoe Em que medida? Olha Depende Depende Se a pessoa Te humilhar Uma vez Você Perdoa Mas na segunda Na terceira vez Meu irmão Não Não perdoa Não Perdoe Como Cristo Perdoou Qual foi a medida De Cristo? É a igreja Qual foi a medida De Cristo? Oi? 70 vezes 7? E o que isso quer dizer? Perdoa Deixa eu continuar Acima de tudo isto De tudo o que? Dos termos afetos De misericórdia Do sentimento De bondade De humildade De mansidão De longanimidade De suportar De perdoar De abrir mão Acima De tudo isto Porém Esteja O amor Que é O vínculo Da perfeição Sabe qual é a argamassa Do Espírito Santo? Sabe qual é a cola divina? Sabe qual é? É o amor O amor que tudo Perdoa Tudo suporta Tudo acredita Essa é a argamassa Espiritual Nós estamos tentando fazer Nossos relacionamentos Humanos E sociais Darem certo A custa De tanto Labor De tanto esforço De tanta paga Estamos tentando fazer A nossa Vida cristã Caminhar A base De tanto jejum De oração De dízimo De oferta Isso não dá certo Nós precisamos Ter como combustível Da nossa alma Da nossa fé Da nossa ideologia cristã Do nosso serviço Da nossa comunhão O amor Que é o vínculo Da perfeição Que nos faz avançar Que nos faz progredir Que nos faz avançar Mas não abandonando o outro Mas levando aquele Que está em dificuldade Colocando nos ombros E levando Nas costas Se for necessário É o amor Que faz com que Façamos isso A teologização Da verdade Não provoca isso Não produz isso Meu irmão Sardes Ela tinha o melhor Ela tinha o melhor E quando eu olho Para trás hoje Como eu respeito Calvino Como eu respeito Martinho Lutero Como eu respeito Os reformadores Como eu respeito Os irmãos unidos Da Inglaterra Como eu respeito Tantos movimentos Tantos movimentos Que nós temos Na história da igreja Na Escócia Nos Estados Unidos Na Europa inteira As traduções Da Bíblia Como eu respeito Cada uma Dessas particularidades Da história Da reforma protestante Mas quando eu olho Para tudo isso E nós estamos Sobre os ombros De reformadores Estamos Vivendo Muito daquilo Que eles garimparam E restauraram Eu não posso Viver A sombra De Lutero Eu não posso Viver A sombra De Calvino Eu não posso Viver A sombra Do catolicismo Eu não posso Viver A sombra Do protestantismo Eu não posso Viver A sombra De nenhum homem Dessa terra Porque Cristo É O meu caminho Cristo É A minha referência Cristo Se eu posso dizer Em uma Liberdade de pensamento A minha teologia Cristo É o meu saber Cristo É a minha consciência Cristo É a minha verdade Irmãos Nós precisamos Orar Por despertamento Nesse ministério Nós precisamos Orar E chorar Para que Deus Desperte O meu coração E o seu coração Nós não podemos Ficar mais 15 anos Aqui E vamos Vir 30 E 45 E 50 E 100 anos E vamos formar Cada vez mais Doutores E doutores E doutores Eu sempre Preciso pontuar O meu discurso Para que os irmãos Não entendam Que eu sou Contrário Ao estudo Da palavra Não sou o contrário Ao querigma Irmão Eu faço querigma Sexta-feira Mas eu sou o contrário De tomar qualquer coisa No lugar de Cristo Qualquer coisa Qualquer coisa Não importa Ah pastor Mas isso aqui É O gráfico Escatológico De Deus Desde a eternidade Passada Até a eternidade Futura Com todos os textos Com as referências Cruzadas Se você toma isso E faz disso O teu evangelho Meu irmão O índio Que está perdido Lá na mata Que chama Tupã de Deus Ele tem mais Deus Do que você Ah pastor Mas eu pensei Que eu fosse um ser evoluído É Você tem Muita coisa boa Mas faça o bom uso Daquilo que Deus te deu Da luz que há em ti Porque se Caso a luz que há em ti Estejam trevas Meu irmão Você está perdido Que grandes trevas serão Sardes pensava Que vivia Mas estava morta Comunhão Não se faz A partir Da teologização Da verdade Comunhão 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 se faz A partir da entrega Incondicional E absoluta Do coração Para o Senhor Mas temos mais um problema A tratar Que nos impede A ter comunhão Com o Senhor Qual foi o primeiro problema? Qual foi o primeiro problema? Vamos ver o segundo problema Apocalipse Volte lá Eu também desmarquei Lá no capítulo 3 Nós iremos ler Os versículos 15 E 16 E 17 Estão tristes Irmãos? Tem certeza? Quando eu pregar de novo Vocês vão deixar eu pregar? Posso pregar de novo? Pode Sabe por quê? O pastor Josué Prega geralmente Uma vez por mês Uma vez Cada mês e meio E aí os irmãos Puxa Hoje ele vai aliviar Né? Vai aliviar Vai falar Que Jesus é bom E o diabo não presta Mas você já sabe Que Jesus é bom E o diabo não presta E sabe também Que no final da história Dos três porquinhos O lobo mau Se dá mal Sabe disso ou não sabe? Então eu quero aproveitar A minha oportunidade Eu agarro com unhas E com dentes E eu preciso falar Aquilo que está No meu coração E eu quero ser seu amigo Do mesmo jeito Apocalipse capítulo 3 Versículos 15 a 17 Conheço as tuas obras Nem és frio Nem quente Quem dera Fosses frio ou quente Assim porque és morno E nem és quente Nem frio Estou a ponto de vomitar-te Da minha boca Pois dizes Estou rico E abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes Que tu és infeliz Sim, miserável Pobre Cego E nu Irmão, eu quebrei a cabeça Hoje à tarde com esse texto Quebrei a cabeça Eu já li esse texto Centenas de vezes Sem exagero algum Centenas de vezes Mas A palavra Ela precisa Ser contextualizada Se você lê a palavra E a palavra está lá atrás E você está aqui, meu irmão Ela não entra na sua vida Em teologia Existe uma expressão Chamada Locus hermenêutico Do texto sagrado E eu vou explicar pra você Se espante não, Gil Segura na cadeira aí O que é o Locus hermenêutico? É o lugar Tem essa expressão também No jurídico, né Marcinho? O Locus jurídico O Locus hermenêutico É o lugar Da interpretação Do texto Ou dessa pedagogia Nas escrituras Então quando eu leio Esse texto E vejo assim A igreja que se diz Rica e abastada O que isso tem a ver comigo? O que isso te afeta? E geralmente A gente ouve A pregação Falando assim A igreja do século A igreja do século XX E do século XXI É uma igreja midiática É uma igreja Dos grandes empresários É uma igreja Que tem muito dinheiro Tem fortuna Tem televisão Tem rádio Tem pastor Que tem jatinho Que tem iate Não é isso que a gente escuta falar? É uma igreja rica E uma igreja Abastada Embora Haja muita verdade Sobre isso Que de fato A igreja Do século XX Do século XXI É uma igreja rica No sentido Do dinheiro Monetário Mas eu queria aplicar Esse texto A nossa experiência Observe você Que Laodiceia É o último período Da história da igreja Anterior a Laodiceia Nós temos o que? Filadélfia Que é considerada A igreja Da expressão Do amor A igreja Dos missionários Que saíram pelo mundo Que desabravaram A África A Oceania As Américas Que morreram Sendo cozidos Nas panelas Dos canibais Sim Sem exagero algum Em nome de um amor Prático Pregando o Evangelho E anterior A esse período De Filadélfia Nós temos o que? A igreja Reformada A igreja Intelectualizada A igreja que tinha No seu bojo A escritura Completamente explicada Traduzida Nota de rodapé Marca texto Grego Hebraico Aramaico Nota hermenêutica Tudo isso Muito explicado E eu pensando O que esse texto Tem a ver conosco Hoje A parte da riqueza Material de Laodiceia Irmãos Nós somos Herdeiros Culturais De quem? Preste atenção Na minha Pergunta Nós somos Herdeiros Culturais Do ponto de vista Da igreja De quem? De Sardes Mas temos também O testemunho Vivo de Filadélfia De Filadélfia Quando você olha Para o passado Você tem o testemunho Daqueles que amaram Conforme aquilo que é dito Em Filadélfia Aqueles que não Não negaram A Jesus Cristo Aqueles que Guardaram a palavra Que não negaram O seu próprio nome Irmãos Fervorosos Irmãos De um coração Entregue A Deus Então Perceba Perceba você Laodiceia Está Sobre os ombros De muito Daquilo que foi Feito Em Sardes E em Filadélfia É uma igreja Que diz Eu estou Rica Eu estou Abastada Eu não preciso De Coisa Nenhuma Mais Nada Porque tudo Já foi Feito E é uma igreja Orgulhosa Do seu passado É uma igreja Orgulhosa Dos seus líderes É uma igreja Orgulhosa Dos seus testemunhos Em nome do amor Mas Eles Deixam o amor De lado E se orgulham Daqueles que São um testemunho Vivo A respeito Do amor É o caso Dos hebreus Quando nós Lemos ali Abra sua bíblia Em hebreus Capítulo Capítulo 10 Hebreus 10 Deixa eu fazer Essa contextualização Com esse texto Perdão Hebreus Capítulo 12 Capítulo 11 De hebreus Fala dos Heróis Da fé É uma galeria De heróis Da fé De homens De mulheres Que venceram Batalhas Que venceram Exércitos Que foram Cerrados ao meio Pela fé Em Deus No seu Deus E Há uma grande galeria E é muito Interessante No capítulo 12 O versículo Diz assim Portanto Também nós Está escrito assim Na sua bíblia Portanto Também nós Visto que temos A rodear-nos Tão grande Nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos Com perseverança A carreira Que nos está Proposta Sabe qual foi o grande problema Desses irmãos Hebreus Das inúmeras Advertências Do apóstolo Nessa carta O problema Da incredulidade E a incredulidade Pelo seu passado A incredulidade Porque eles eram Ricos Herdeiros Do pai Abraão Eles tinham tantas Promessas Eles tinham Uma galeria De campeões Da fé E isso pode estar Ocorrendo com você E comigo também Um coração Incrédulo Não pastor Se tem alguém Crente aqui Nessa igreja Sou eu Se tem alguém Que congrega aqui Sou eu Se tem alguém Que entende De tudo aqui Sou eu Mas uma incredulidade Em relação Não aquilo Que você lê Mas a experiência De Deus Na sua experiência Humana O testemunho De Deus No testemunho Humano E podemos ser Muito incrédulos A incredulidade Está ligada A insensibilidade A essa mornidão De Laodiceia Que olha para trás E diz Eu sou Rica Olha quem eu tenho Eu tenho Wycliffe Estou sobre os ombros De Wycliffe Olha quem eu tenho Eu tenho Lutero Eu tenho Calvino Eu tenho Zwinglio Quem mais eu tenho Eu tenho John Knox Quem mais eu tenho Eu tenho Toda A igreja reformada Eu tenho Centenas e centenas De obras De teologia Eu tenho Uma biblioteca inteira De consulta Mas eu também tenho Aqueles que morreram Por Cristo Aqueles que evangelizaram Por Cristo Mas nada disso Tem valor Porque você não enxerga Que aquela experiência De libertação Aquela experiência De encontro com Deus Ela precisa Ter encontro E lugar Na sua vida Quem entendeu Diga amém A experiência De Lutero Foi boa Para quem Mas a revelação De Lutero Tem que ser boa Para quem Para você A experiência Daqueles que morreram Por Cristo Foi boa Para quem Enquanto Na sua caminhada Cristã Para ele Mas a sua experiência De martírio Em vida Você precisa Dessa experiência Dessa experiência De Filadélfia Daquele Que ama O Senhor Absolutamente Sem nenhuma Restrição Quando você olha Então para o Apocalipse E vê uma igreja Incrédula Uma igreja Que diz que Tem tudo Mas na verdade Ela é cega Ela é nua Ela é uma igreja Desamparada E ela precisa Pagar o preço Da comunhão Novamente Aqui a expressão Preço Da comunhão Pastor Josué E qual o preço Da comunhão Em Apocalipse Na experiência De Laodiceia Ou na minha experiência Abra lá Que preço é esse E a partir desse texto Eu quero retomar O texto base Que foi lido No início Dessa reunião Olha o que diz Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou A porta E Bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E searei com ele E ele Comigo Você percebe Meu irmão A que tipo de experiência Deus te convida Você percebe isso A gente lê esse texto E acha que esse texto É para o outro Esse texto É para o pastor Renato Mas não é para mim Esse texto É para o Luiz É para o Josiel Esse texto É para qualquer pessoa É para a Líbia Não é para mim Esse texto É para você Deus está batendo A porta do coração De cada um de nós Porque em maior Ou em menor medida Nós fechamos Alguma parte Do nosso coração Para Deus Mas Deus quer ter Comunhão conosco E essa comunhão É um banquete espiritual É compartilhar As bênçãos de Deus A palavra comunhão Significa realizar Ou ter algo em comum É uma identificação É uma solidariedade De sentimento De sensações De pensamentos Isso é ter comunhão E quando você tem Comunhão com o próprio Deus O amor de Deus É o seu amor Quando você tem Comunhão com Deus A natureza de Deus De perdoar É a tua natureza Quando você tem Comunhão com Deus Isso ocorre De maneira prática Na tua vida O banquete espiritual Não pode ser outra coisa A não ser o próprio Cristo O Cordeiro Cevado O banquete espiritual De Deus Para as nossas vidas E o convite É feito Abra a porta Do seu coração Deixa eu entrar Deixa eu ceiar Com você Abra a porta Meu irmão Do seu coração E trazendo esse texto Agora Contexto que foi lido Em Lucas Você vê duas pessoas Duas irmãs Tão próximas Tão amigas Tão iguais Nas suas experiências Humanas Mas você vê uma Correndo de um lado Para o outro A Marta Correndo Querendo servir O melhor café A melhor comida O melhor de tudo Para o próprio Deus Que está na sua casa E você vê uma outra Sentada Ajoelhada Aos pés Do Senhor Porque ela entendeu Que o desfrute Dela O banquete dela Era Cristo Nós nos preocupamos Em servir a melhor mesa Para Deus E Deus está falando assim Eu quero te servir Meu irmão Você quer servir A melhor mesa Para Deus E Deus diz assim Para Descansa E come Na minha presença Louvado seja O nome do Senhor Abrir a porta É ter acesso Ao banquete Escolher A melhor parte É ouvir As palavras De Cristo E ter o coração Mudado Pelas palavras De Cristo O grande problema Dessa igreja De Laodiceia Que mercantiliza A palavra O grande problema Dessa igreja É a incredulidade Porque acha Que tem mais Do que todo mundo tem Acha que sabe Mais do que todo mundo sabe Irmãos Eu tive uma experiência No mês passado E eu quero contar Essa experiência Para vocês Foi uma experiência Extraordinária Muita gente vai rir No final da história Fala Pastor Cadê O que Há de extraordinário Nessa experiência Eu fui convidado Eu fui convidado Para ministrar a mensagem Em um determinado grupo De irmãos Pensa num grupo De pessoas Que Religiosas No sentido Dos ritos Sabe De vestimenta Uso do véu E lava pé E túnica E barba E um monte de coisa Que você imaginar E santa ceia Uma vez por ano Mais é a páscoa Do que o partir do pão Tudo que você imaginar De coisas De sistemas De não pode Não toque Não faça Um monte de coisa E eu estava lá Do jeito que eu estou aqui De calça jeans De sapatênis De camisa baby look Desse jeito E fui Convidado Para ministrar Queridos Eu Nunca fui Tão bem Recebido Em uma congregação Com tamanha expressão De amor De afeto Como eu fui Nesse lugar Mesmo sabendo Que Estava perto de mim Era diferente Externamente Tinha doutrinas Completamente Equivocadas E outras Sem comentário Algum Mas eu fui Tão abraçado Eu fui Tão Bem recebido Por aqueles Irmãos Que me viram Simplesmente Como Um irmão De Jesus Cristo Só isso Isso ganhou Muito o meu coração Eu tenho pensado Muito sobre Essa experiência De puro evangelho É bem possível Que os irmãos lá Eles Estejam errando Em muita coisa Ah posso Mas se você fizer Uma análise Teológica É eu sei Eu sei Onde vai chegar Eu sei dos erros Deles Mas eu quero saber Se você sabe Do seu erro Se eu sei Do meu erro Talvez eu não erre Em relação A palavra Talvez eu não erre Em relação A exegese Do texto Mas eu erro Com o meu próximo Eu erro Eu erro Com a minha mãe Com o meu pai Com os meus filhos Eu erro Com o meu pastor Que congrega aqui Sabia que o pastor Alexandre congrega aqui Eu erro Com o meu outro pastor Que congrega ali Eu erro Com os irmãos Que ministram Eu erro Com os irmãos Que servem A cada um de nós No estacionamento Olhando os carros Eu erro Com os irmãos Que cuidam Aqui dos nossos filhos Eu erro muito E não percebo O quanto eu estou errando Porque sou rico Sou abastado Eu tenho muita coisa Afinal de contas Olha quem está Atrás de mim Olha a nuvem De testemunhas Que estão atrás De mim Mas o convite de Hebreus E o convite de Apocalipse Que é o mesmo convite Para quem tem ouvidos É que você Se una A galeria dos heróis da fé Que você se una A mesma galeria Daqueles que venceram Os obstáculos De suas vidas Mas cada qual Teve na sua experiência Teve na sua experiência Algo de Deus Foi um testemunho De Deus Enquanto andou Na terra Moisés com essa luz Aqui ó Moisés com essa luz Desse tamanho Davi Com essa luz aqui ó Desse tamanho Isaías Com essa luz aqui Malaquias Com a luz maior João Batista Com a luz maior E vai aumentando Vai aumentando E cada um de nós Com a luz Maior Mas a palavra Ela continua a ser escrita Em nossos corações Ou você acha que Ela não é escrita ainda Aquilo que Compõe o cânon sagrado Está fechado De Gênesis a Apocalipse Nada pode ser acrescentado Mas as experiências de fé Continuamente Podem e devem ser escritas Na nossa experiência Testemunho de fé Não é testemunho de Abraão Apenas não Testemunho de fé Não é apenas Testemunho de Moisés Que foi salvo das águas E contemplou o galardão Porque contemplava Aquele que viu invisível Testemunho de fé É do Marcinho É do Josué É da Loura É do Jura É da Vera É do Ribamar Todos Podem ter testemunho De fé E Maria Escolheu a melhor parte E essa parte Como diz o texto Não pode ser tirada E para encerrar A minha última leitura Apocalipse capítulo 3 Versículo 8 Conheço as tuas obras Eis que tenho posto Diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto guardaste A minha palavra E não negaste O meu nome Sardes É a igreja Da teologização da verdade Laodiceia É a igreja Da mercantilização Da fé Porque tudo é vendido Em Laodiceia E Filadélfia É a igreja É a igreja Da experiência Genuína Do evangelho De Deus E há duas características Para encerrar Que marcam A experiência Do cristão Ou do santo Vencedor De Filadélfia A primeira Guardastes A minha Palavra E a segunda Não Negaste O meu nome Mas é fácil Pastor É uma igreja Que tinha muita força Não é isso que diz o texto? Os irmãos não erravam Os irmãos eram Fortes É isso que diz o texto? Jesus fala assim Eu sei da tua pouca força Eu sei dos teus deslizes Eu sei Da sua fraqueza Eu sei que você não consegue Mas embora seja fraco Você guarda a minha palavra Embora seja fraco Você não nega O meu nome Pastor O que isso quer dizer? Traduz isso Para a nossa experiência Guardar a palavra Simplesmente Quer dizer Tomar a essência De Cristo Guardar a palavra Significa Simplesmente Receber O caráter A unção O coração E Cristo Como verdade Para dentro de nós Porque palavra É consciência Consciência São ideias O próprio Cristo Diz Que as minhas Palavras São espírito E são vida Quando o texto Diz Guardar as palavras De Cristo É você transmitir A mesma mensagem Que Cristo Transmitiu É você ter A consciência A mente O coração As ideias Os sentimentos Os propósitos Que Cristo teve Isso é guardar A palavra Afinal de contas Nós somos o que? Conhecidos Por aquilo que nós falamos Você conhece as pessoas Por aquilo que ela Diz Que a expressão Do que? Da sua personalidade Do seu caráter Da sua cultura Da sua educação Da sua origem E Cristo Na sua palavra É a expressão Exata de Deus E não negar O nome E não podemos esquecer Eu sempre digo isso Embora tenha sido escrito Em língua grega O novo testamento É um livro De concepção judaica A mente Do novo testamento Não é grega Em uma primeira instância Mas é uma mente Judaica E para os judeus Para os hebreus O nome está vinculado A obra O nome está vinculado A uma realização Lembram quando Deus Chamou Abraão? Abraão Que significa Pai elevado Ele deu uma promessa Que faria dele o que? Um homem Pai de que? Multidões De Abraão A experiência dele Foi transformada para Abraão Pai elevado De pai de Muitas nações E Jesus Significa Jeová É o salvador O cuja salvação É Jeová Não negar O nome de Jesus Significa Meu irmão Dizer assim Jesus É o meu salvador Jesus É o meu tudo Jesus É o meu Senhor Embora seja Simples Falar Tem um efeito Bombástico Dentro De cada um de nós Eu quero te convidar Se colocar em pé Eu quero convidar O ministério de louvor Eu não sei qual a canção Que nós iremos ministrar agora No final Eu não sei se vai repetir alguma Recebi um novo coração Que você possa cantar Os irmãos estão subindo Aqui na plataforma E o preço da comunhão com Deus Para encerrar Significa Em cada uma das experiências Que nós vimos Nas três igrejas Significa Simplesmente Fazer de Cristo A sua razão O seu tudo E o seu centro O preço não é pago Com jejum O preço não é pago Com penitência Mas o preço É pago Com a decisão De ser diferente O preço é pago Com a escolha De fazer de Cristo O centro Da sua vida Com a escolha Com a escolha Com a escolha